ABC, clube do povo, campeão nas futidões Vitória e ABC, o ABC fez o primeiro do jogo depois do escanteio Washington de cabeça, fez 1x0 E aí o ABC conseguiu abrir 2x0 com o Raul, dominou sozinho na área e chutou pro gol, 2x0 até o momento Mas deixou o Vitória reagir com o Neto Baiano de pênaltis, 2x1 Neto Baiano de novo e batou pro Vitória 2x2, pegando de primeira E de pênalti, mais uma vez, virou o jogo o Neto Baiano, 3x2 Vitória, classificado Neto Baiano, o grande artilheiro do Brasil